900 metros quadrados de beleza pra você de casa interiores, olha a loja toda com desconto de 20 a 50%, móveis, móveis planejados, os objetos de decoração também, cada um mais lindo que o outro, bom gosto impera aqui. E olha só, pra você ter ideia de preço, eu vou encontrar com o Sérgio. O Sérgio vai dar um preço super legal de uma sala de jantar que vale a pena ter. Qualquer objeto que você comprar aqui, colocar na sua casa, eu sei que vai dar uma vida, vai dar harmonia aquele canto lá da sua casa. Tudo bem, Sérgio? Adorei essa promoção aqui da sua loja e descontos de 20 até 50%. Vamos falar dessa mesa aqui, fala pra gente. Sala de jantar com 8 lugares, detalhinho, espelho bronze a partir de 3.908, já com a 8 cadeiras, tá? E você pode escolher o tecido e a cor. Maravilha, o acabamento aqui da madeira também. Agora, um sofá tem que ter conforto, né? Ele tem que ser reclinável, retrátil, esse aí que tá chegando, tem tudo isso saindo quanto? A partir de 1.820 reais. Olha, e não para por aí não, porque se você precisar fazer móveis pro seu apartamento pra sua casa, móveis planejados, até 50 metros quadrados, quanto vai pagar? 8.900 reais. Adorei, aceitam cheque, cartão de crédito, parcelam até 24 vezes, tem estacionamento na frente e na lateral da loja. E o endereço de vocês qual é? Avenida Vareí 297. Telefone? 3351 3099. Aqui em Jacareí, olha, antes de gastar gasolina, bater perna por aí, né, tem que vir pra... Conhecer a De Casa, porque aqui você é De Casa. E é mesmo, vem pra cá.